Fala galera, quero falar aqui do meu amigo John Johnny, que ele vai fazer três anos, bichinho, desde pitutinho, ele não sai de perto de mim, cumpriu nas lives, ó, o bichinho, ele era bem pitutinho, cumpriu a pandemia, não foi, não vim, é coisa menina de pai, tá aqui, mas o bichinho é bem pequenininho, pensei que nem ia escapar, não vim, aqui na hora que ele fica aqui até eu ir dormir, se eu não ir dormir, ele não sai daqui não, ele fica aqui pertinho de mim, aí quando ele não fica ali embaixo da minha, não vim, aí é coisa, na hora que eu levanto ele vai, aí vai dormir na caminhazinha dele, não vim, o rapaz é que é maravilhoso de nada, o bichinho, já sabe? nunca cheio de mim.